Toca samba duro Remés quero ver se você é quebrando, peneirando, manda ver, não para não Ela é fogo que acende o fogueirão, é quebrando, é peneirando, manda ver, não para não Ela é fogo que acende o fogueirão, toca aí Toca samba duro, toca Fazer samba junino é o meu papel Abre essa roda, que ela quer sambar Pra ela eu tiro meu chapéu Toca aí, vem, vai! Toca samba duro, toca Fazer samba junino é o meu papel Abre essa roda, que ela quer sambar Pra ela eu tiro meu chapéu Viva o samba junino Viva o samba duro Olha o fogueirão aí, gente! Remés Rebola Remés Quero ver se você tem cintura de mole, eu quero ver Vai, vai, vai! Remés Rebola Remés Quero ver se você é quebrando, peneirando, manda ver, não para não Ela é fogo que acende o fogueirão, é quebrando, é peneirando, manda ver, não para não Ela é fogo que acende o fogueirão, toca aí Toca samba duro, toca Fazer samba junino é o meu papel Abre essa roda, que ela quer sambar Pra ela eu tiro meu chapéu Toca aí Toca samba duro, toca Fazer samba junino é o meu papel Abre essa roda, que ela quer sambar Pra ela eu tiro meu chapéu É quebrando, peneirando, manda ver, não para não Viva o samba junino!